Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bancos, corretoras, fintechs, os mais procurados em 2018 para fazer investimento no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Os bancos, corretoras e fintechs mais buscados para investir em 2018 No mundo dos investimentos pessoais, o ano foi de ascensão de bancos digitais plataformas online de corretoras e fintechs As startups que criam inovações nas finanças, o site buscador de investimentos levou as empresas de investimentos mais buscados em 2018 por pessoas físicas que investem na internet A pesquisa considerou bancos médios com ativos totais de até 100 bilhões de reais corretoras e distribuidoras e fintechs Bancos médios Em primeiro lugar, no ranking, o Banco BTG Pactual investiu em marketing em 2018 contratou youtubers, expandiu ofertas de investimentos e outros títulos Na mesma linha, o Banco Inter lançou uma plataforma de investimentos e o Banco BMG melhorou a plataforma de BMG Invest Os próximos da lista, Daicoval, PAN, Paraná, Banco e Paine Online aumentaram a oferta de CDBs com liquidez diárias e retorno alto O que pode explicar a demanda em um ano conturbado como 2018 Então veja a classificação como ficou aí A posição, a instituição e a avaliação das buscas entre 2017 e 2018 O BTG Pactual em primeiro lugar O Banco Inter em segundo lugar O BMG Invest em terceiro lugar Daicoval em quarto lugar O PAN em quinto O Paraná Banco em sexto Paine Online em sétimo Agibank em oitavo O BS2 em nono E o Sofisa em décimo Corretoras e distribuidoras O Grupo XP investiu pesado em marketing e cresceu em 2018 Luciano Huck foi o garoto propaganda da corretora XP Investimento Neymar, Evaristo Costa e vários youtubers participaram de campanhas de corretora da Rico E a corretora Clear anunciou taxa zero para investir em bolsa Já Ouro Invest em segundo lugar No ranking distribuiu algumas das melhores rentabilidades do ano em muitos produtos Então veja a classificação XP Investimento em primeiro lugar Ouro Invest em segundo Rico Investimento em terceiro Toro Investimento em quarto Modal Mais em quinto Clear Investimento em sexto Orama em sétimo Oitavo Genial Investimentos Nono Nova Futura Investimentos Em décimo Mirae Corretora Fintechs Polpa Brasil em primeiro lugar Nichos em segundo lugar Carwood em terceiro lugar Smartboot em quarto lugar Urbem em quinto lugar Warren Brasil em sexto lugar Magnets em sétimo lugar Biva em oitavo Vérios em nono lugar E Monetos em décimo lugar O estudo levou em conta a busca realizadas por meio de um buscador investimento Que recebeu 41 milhões de buscas em 2018 E 20 milhões de busca em 2017 Com o volume de buscas foi maior este ano do que o ano passado As variações percentuais de ascensão ou declínio foram calculadas de forma relativa para não prejudicar a análise estatística Portanto Portanto vocês viram aí que nasceram muitas fintechs e muitos bancos digitais No mercado dessas empresas E aí a gente sabe assim com nosso dinheiro Onde nós vamos colocar nosso dinheiro E onde nós iremos aplicar com segurança Não é verdade? Então saiu na matéria da exame aí mais uma rapidinha do Alta Renda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus! Fique com Deus! Obrigado.